Oi gente, aqui eu falo é a Vigmer e boa gente, no vídeo hoje eu tô aqui no Roblox de Osamur. Oi gente, tudo bem? E hoje nós vamos fazer um desafio de 10 minutos na caça aos ovos. Isso mesmo, só que eu não entendi muito bem esse mapa, eu nasci em um lugar e a Bia nasceu em outro. Não, Ana, você tá aqui comigo, olha. Não, eu não tô aí não. Tem duas de você ainda. Oxe, tá doida a menina. Mas assim, gente, será que eu vou arrasar? Será que eu vou lacrar? Será que o que vai acontecer aqui em Bia Grama? Também não sei. Também não sei, more. Mana, te achei. Oi. Tudo bem? Tudo, e você? Tô bem, agora a gente tá juntas. Olha você. Cadê eu? Aqui, ó. Ah, eu e você, mana, olha aqui. Eu e você, together forever. Mana, sabe o que eu tô reparando? Que a gente tá com duas orelhas na nossa cabeça. Sim. Meu Deus, que breguice. Mas assim, galerinha, antes da gente começar a nossa caça aos ovos aqui, já deixem o like aí no vídeo, que é muito importante. Se inscrevam no canal também, que são os rumos a 700 mil gamers. E comentem aqui embaixo se vocês já ganharam algum ovo de Páscoa. Eita, preparada, Bia Grama? Tô super preparada. Tô vendo mesmo, tá se tacando até no chão. Ó, tome, 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 tome. Tá, enfim, ó, em 3, 2, 1. Volta aqui, Bia Gamer. Bia Gamer, já! Começou. Como corre? Não tem como correr? Outra popó! Mano, não tem como correr não, véi. Pelo amor de Deus, véi. Não tem como correr não, Barça. Acho que não. Eu tô muito lenta. Você pegou zero e só ruim. Peguei zero, manilda. Eu vou fazer o quê da minha viúda? Você encontrou o ovo do porão. Eu encontrei o ovo da adega. Tava escrito adega. Pra mim tá porão. Pra mim tá adega. Pronto, você também aparece isso que eu peguei ali, certo? Certo, Mori. E fica marcado ainda os que a gente já pegou, tá? Sim, Mori. Que tem outro aqui. Nossa, gente, mas eu quero correr, tô muito lenta. Tô também, viu? Tô agoniada. Nossa, pelo amor de Deus. O que que é isso? Não sei. Tá. Ok, eu me jogo aqui, que é importante. Ovo Barnstorm. Essa porta não abre aqui não, parça? Ah, não é nem porta. Ok. Por que que ele ainda tá aqui? Mano, é agoniante não correr. É muito agoniante, mana. Oi, tudo bem? Olha, tem um álbum aqui de quantos ovos coisou. Aham. Tem vários ovos, manilda. Vários mesmo. Tá, deixa eu ver aqui. Ovo de palheiro. Ó, ok. Olha ali, pra gente passar pra aquele lado, eu preciso pelo menos de mais oito ovos. Você, eu já não sei. É oito. É do oito só, pô. É oito? Aham. Tá. Falta dois pra mim passar pra lá. Olha, você tinha botado um ovo ali, manilda. Que fofa. Eu acho bem fofo. Já vou passar pra lá. Só aí, gata. Não tô nada a ver com a sua vida, não, tá? Nossa, mãe, até eu chegar naquele portal, misericórdia. Minha filha, eu já apertei shift, eu já apertei tudo. Não, ainda tem um... Tem o quê? Tem ovo aqui. Não é só oito. Tem. Tem. São dez. Pra mim, falta um só. Como você sabe? Ah, você olhou no livrinho? Sim, falta um só pra mim. Ah. Mas eu não sei onde ele tá e nem vou ficar procurando. Eu tô com sete só, por enquanto. Ah, mas essa cutscene que aparece na cara é muito chata, sai? Demais. Nossa, não quero saber, velho. Eu não quero saber. Como que vai ali? Ah, por aqui. Você sumiu daqui. Eu não, eu tô aqui ainda. Nunca sumi, sempre estive aqui, Mori. Oi. Tá, eu tô com oito ovos, tem mais? Tem, são dez. Eu não passei o portal até agora por isso, porque eu queria pegar os dez, só tá um pra mim. Você tá com nove? É. Que estranho. Pra você, falta dois. Sim, pra mim falta dois, mas eu tô avistando um ali, então vai faltar um. É, esse aqui eu já peguei. Ué, gente, então eu e você estamos com o mesmo faltando, Manilda. E eu não queria passar, eu queria primeiro pegar aqui, sabe? Sim, eu te entendo. Pra não ficar picado. Mas eu acredito que deve estar em cima de alguma coisa que a gente não está vendo. Deixa eu raciocinar a minha vida. Eu acho que não. Ai, vou passar, não vou ficar aqui, não. Ó, não olha minha tela, não, mano. Eu já peguei esse aí. Você pegou um que eu não peguei. Ah, tá, então tá bom. Eu já peguei tudo daqui, então? Peguei. Tá bom, então. Você pegou um que eu não peguei. Vixe, moreia, complicado, viu? Demais. Eu não ajudo inimigos, não. Inimigos não merecem a minha ajuda. Eu vou passar sem pegar tudo. Nossa, lentidão aqui. Oi, amiga, eu perdi todos os meus ovos. Você pode me ajudar a encontrá-lo? Eu perdi 10 dentro dessa fazenda. Tá, já encontrei, meu amigo. Muito obrigada. Ah, não vou pegar esses 10, não. Tô preguiça. Agora eu tô aqui na surdade, meu povo. Já poderia ter passado faz tempo ficar atrás. Onde estava o outro? Mano, eu não sei. Depende. Onde que você pegou assim, você se lembra? Não. Tinha um dentro do porão. Peguei. Tinha um... Em cima do celeiro. Peguei. Em cima, literalmente em cima. Peguei. Não é o da janela. Peguei. É do lado de fora. Peguei. Sério? Sim. Deixa eu pensar. Tinha um dentro do poço, você disse que pegou. Tinha um... Deixa eu pensar na minha vida. E aqui, quantos são? Aqui são... Aqui eu não sei, mana. Ovos da cidade, são 10 também. Acho que é tudo 10. Já se passaram 3 minutos e pouco. Quase 4. Mas nossa, a lerdeza que anda aqui tá me agoniando. Real. É, e a gente tá ficando com o mesmo tanto. Eu acho que isso aqui vai ser empatada ainda. Ai, que delícia. Se andasse mais rápido, a gente ficasse em mundos diferentes. Ai, que delícia. Né? Sim, Manilda. Concordo super. Disse tudo. Deixa eu ver. Tem outro botão aqui pra quê? Acho que é pra fechar, né? Eu só tô indo em um lugar que não tem nada. Uai, não entendi nada. Eu achei um A aqui, mas... Tá meio difícil a minha vida, entendeu? Eu achei um A aqui, mas não tem como. Não tá muito fácil, não. Tem sim. Como que pega lá em cima, gente? Você vai vir no mesmo lugar que eu? Uai, é que eu tô vendo um ovo ali em cima, né? E tá vindo no mesmo lugar que eu. Meu amor, o mapa é pra andar mesmo, ó. Entendi, no mesmo lugar que o amiguinho. Meu amor, não foi dita essa regra, não. De que não podia ir no mesmo lugar que o amigo. Tá, beleza. Tudo isso é medo de perder, Mori? Não, não é medo, porque eu sempre ganho. Você ganha essa aqui, não vai me dar em nada na minha vida. Então pronto, Mori. Me deixa em paz, ó. Mas você tá em paz, eu não tô... Obrigada, Mori. Essa caixa não tem nada, gente? Pensei que ia ter. Obrigada. Eu não vim nessas casas pra cá. Nessa aqui eu vim, não lembro. Ovo de todo. Agradeço. Muito obrigada. Não lembro se vim nessa casa. Cinco minutos e a gente tá empatada. Meu Deus. É o que eu tô te falando. Não vai ter muita diferença aqui, não. É muito difícil. Ah, é porque nós duas somos toelhinhas, aí a gente sabe, entendeu? Não. Tá bom. Achei um aqui. Aí, ó. Eu coiso e você coisa. O que, Mori? O ovo, ó. O ovo de cerca. Olha, tem um cortador de grama aqui. Que fofo. A nossa cestinha sempre carrega o último ovinho que a gente encontrou. Que bonitinho, gente. E tem como trocar de cesta, não sei se você viu. Mas tem que pagar, não tem, não? Não, você vai ganhando. Ah, conforme... Se empato, você vai, você empata de novo. Conforme você vai pegando ovos, né? Libera. Sim. Entendi, mana. Sai, Mori. Hoje você abre a porta pra mim, é? Ah, e agora tá me copiando. Só porque eu digitei ali. Mas não foi. Quer mais alguma coisa? Mas não foi. Como que eu pego isso aqui? Aqui dentro? Acho que tem que ir pelo telhado da casa. E como pode no telhado da casa? É uma boa pergunta, mas eu acho... Mano, passaram seis minutos. E pior, a gente só consegue pegar aqui, só falta... Ah! Ai, ai, viu? Oxi, oxi, você coloca pra mim, né? Desculpa. Vai, abre aí. Não, abre o seu. Tá. Nove, três, cinco, seis. Vai, 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 vai. Você roubou? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Tá por aí. Mano, você rouba, velho. Você rouba, velho. Eu ainda tô na frente. Eu achei que pegava junto, tipo, mas se você clicar nele já era. Mano, eu quero correr. Eu também quero, mano. Eu tô bem agoniada. Aí tá faltando pra eu pegar dois daqui, você acredita? Sério? Aham. O da chaminé lá e algum outro que eu não sei... Ih, a gente empatou. De novo. Como que eu pego o da chaminé, velho? Como que eu pego o da chaminé? Ai, não quero saber também, não. Vou embora daqui, entendeu? Cansei dessa vida. Nossa, mas até eu chegar ali do outro lado, misericórdia, viu? Vai ser amanhã, já. Ô, demora. Já vou ter ganhado, já vou ter cagado os ovos de Páscoa. Que nojo, menina. Ué, não tô mentindo. Olha, só faltou da chaminé. Achei outro. Ovo de carro. Que tudor. Se você continuar olhando na minha tela, a gente vai ter que sair na bicuda, tá? Eu nem tô mais aí. Mas você tá olhando na minha tela. Mas eu nem tô mais aí. Eu não tô gostando. Mas eu nem tô mais aí. Hum, Mac Egg. Hum, eu quero um McDonald's. É Mac Egg, não McDonald's, não tá vendo? Mori, mas eu quero McDonald's. Não posso querer um McDonald's? Não, óbvio que não. Tem minutos. Mas vai ficar assim, um de diferença sempre. Uma máquina hambúrguer e de queijo. Né? Sim, minha vida. Olha, tá brotando hambúrguer ali. Ai, que nojo. Eu não quero hambúrguer, eu quero ovo. Que nojo. Ovo de Páscoa, amores. Ele é um ovo podre. Que nojo, B-Gamer. Come. É mais fácil você comer. O que é isso que você fez? Ovo de cheeseburger. Mano, vaza, véi. O que, filha? Sobe, véi. Vaza. O ruim é que eu vim aqui e os ovos não vão aparecer pra mim. Ovo de melancia. Os ovos não vão aparecer pra mim. Sinto muito, minha vida. A vida tem dessas. Entender? Ah, morri. Morri nada, mano. Ô, meu Deus. Odeio parkour. Pronto. Eu queria pegar esse lanche de cheeseburger que você pegou. Ai, que pena. Eu tenho tanta dó de você. Esse lanche é esse ovo. Ovo de obe. Ovo de obe? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Como que você subiu lá em cima? Subindo, não é? Com as pernas. Isso aqui é a escada? Apertando o R, A, S, W. Mano, mas como? Eu preciso de ajudas. Então me ensina a pegar o cheeseburger. Ah, não esquece. Já achei. Não interessa pra você também. Já achei. Tá bom, então. Problema seu. Achei mais um. Quantos são pra passar ali? 24, eu vou passar. Ovo prodre. Eu vou passar ali? Ovo prodre. Eu não tô nem me importando em pegar tudo do lugar, não. Só tô passando. Eu não ligo pra nada que você diz ou faz. Tá bom. Pra mim não faz diferença. Nem uma na minha vida. Ovo de amor. Ovo de amor. Que coisinha linda. Tô perdendo todo o meu tempo aqui. E eu então, meu amor? Olha o tempo. O tempo tá acabando e eu tô aqui. Filha, é que eu me enfiei num buraco aqui pra passar o negócio. Nossa, não vai dar tempo. Até eu chegar ali no portal, você já era. Filha, a gente vai descer aí. Você vai entender o que eu tô falando. Não, já era. Tem 15 segundos. E eu ganhei? Então, de novo? Como sempre? Não sei. Tem 10 segundos na real agora, né? Ah, tá. Mas eu acho que já era. Ai, que... Nossa, que merda é essa? Então, eu continuei muito confuso. 4, 3, 2, 1... Acabou. Ganhei de novo, como sempre, com 29. Que isso, a TNT? Explode. Acabou. 29, 30... Meu amor, e você terminou com 29. Eu terminei com 25. Sim. Nossa, mas esse jogo aqui é muito ruim não ter coisa pra correr, velho. É mesmo? Ou será que tinha gente que é burra? Eu acho que não tinha, não, Du. Olha, eu espero que não tinha mesmo, porque se tiver, alguém vai comentar aqui que a gente era burra. Mas é isso, a gente fez... Provavelmente vão comentar, mas tudo bem. Não, acho que não tinha, não. A gente olhou bastante aqui. Mas assim, fizemos uma caça aos ovos. Foi muito divertida. Adorei. Nota 10. Ah, pra correr mais rápido eram 80 Robux. Aonde você tá vendo isso? No carrinho lá em cima. Sério? Ainda bem que eu não gastei, que eu não sou... Verdade. Mas, bom, gente, comentando nos comentários o que vocês vão ganhar de Páscoa. Ovo de Páscoa, vocês já ganharam? Vocês vão ganhar caixa de bombom, umbis, ovo de Páscoa, aquelas, né? Chocotando na Páscoa. Bem que podia, né? Sim. Bem bom, né? Verdade. Mas é isso, gente. Comenta aí embaixo nos comentários. Sim. E não esquece do próximo, nós temos lá o top do blog. Os links estão aí embaixo na descrição. Quando você vai colocar o VIA Games. Quando for comprar o VUX do Premiere, escreve lá. VIA GAMER. Gostei a ver todas as nossas redes sociais. E entrem no nosso servidor do Discord. Então, gente, esse é o vídeo. Se você gostou, gostaram. Se vocês gostaram, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. E tchau. 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 I hear you all with you Now